Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Então meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo dessa resenha dessa bichinha aqui da FENSA gente, quando eu estava lá na 25 de março, que eu passei na Navarro aí eu vi essa máscara exposta lá pra vender, eu olhei assim eu falei, gente, que máscara é essa? Aí eu peguei na mão, eu olhei assim tinha um tester lá, aí eu vi máscara da FENSA, volume extra ou extra volume, na hora gente, eu já coloquei dentro da minha cestinha, tipo nem abri pra ver o pincel, eu já coloquei dentro da cestinha porque eu falei assim, realmente o negócio vai ser bom, porque pela embalagem, você já vê que é uma embalagem bem profissional, então assim, eu amei eu comprei ela na Navarro e ela me custou R$4,69 tá gente? Só que assim, o produto lança na semana, tipo, por um preço, quando você vai na outra semana comprar, já tá outro preço parece que toda vez que a gente faz um vídeo que as blogueiras e os youtubers fazem vídeos de produtinhos da visita de março, automaticamente quando você vai na outra semana, eles já estão o dobro do preço eu não entendo muito isso, eu acho que as lojas ficam assistindo os vídeos da gente, né aí espera a gente fazer os desenhos dos produtos pra poder aumentar, ó, eu tô de olho em vocês, viu se eu passar na loja e ver que o negócio tá claro, eu vou reclamar, tá? porque eu comprei por um preço e já tá outro, que negócio é esse? então, gente mas eu acho que vale super a pena, tá? essa máscara aqui se vocês acharem, podem comprar, tá? tá curioso pra saber como que vai ficar nos meus olhos o antes e depois, então vem comigo e bora assistir a resina só que antes, você já se inscreve aqui no canal pra nossa família ficar ainda mais grande então, galera, aproveitando que a gente tá no foco já vou mostrar a máscara pra vocês ela vem assim, ó, escrito máscara extra volume da Fenza, tá? ó, tá vendo? Ela é assim eu amei a embalagem dela ela é maravilhosa, gente olha o pincel que coisa mais linda ó ele é bem fininho, tipo, tem cerdas muito finas é... ela tá dizendo, gente que ela é uma máscara de extra volume mas eu achei ela mais alongadora do que volume uma dica é quando vocês comprarem máscara nova sempre que eu for aplicar chacoalha bem, assim, ó balança bem pro produto mover lá dentro pra sair uma quantidade legal, tá? então eu já vou começar mostrando pra vocês antes e depois que eu já apliquei aqui nesse olho, ó tá vendo? e eu achei, assim, que ela mais alongou do que deu volume, tá? mas, gente, ela é maravilhosa olhem só e ela seca muito rápido e nesse olho não tem, ó então vocês podem ver a diferença esse sem e esse com, ó tá vendo? ela deixa bem alongado os cílios, ó tá vendo? então eu amei e sem ficar, assim, tipo, muito nossa, ai, eu tô de rímel e eu amei, gente agora vamos lá fazer a aplicação que eu vou mostrar pra vocês é super fácil, gente eu tô até sem espelho tô usando no visor da câmera é só segurar bem o olho, assim e daí você começa a aplicar da raiz dos cílios subindo como o pincel dela é bem fininho você consegue alcançar bem, gente e ela é muito fácil de aplicar ela é uma máscara que eu menos caguei na hora de aplicar, sabe? tipo, ela você consegue aplicar ela sem fazer muita cagada sem manchar muito, sabe? e ela seca muito rápido então isso é um ponto muito positivo dessa máscara, gente e eu comprei ela na Navarro tá? paguei acho que R$4,69 ela foi bem baratinha e tipo, me arrependi de não ter trazido mais uma, gente porque isso aqui quando o negócio é bom meu Deus do céu some, voa, evapora da 25 de Março ó uma camada, gente eu tô achando até que esse olho aqui ficou com mais volume do que o outro acho que é porque eu passei de forma diferente deve ter sido mas olhem só, gente com uma camada eu já consegui cílios poderosos olha isso, gente gente, acho que eu errei na aplicação, hein? ó esse olho tá bem mais volumoso do que esse, ó mas vamos lá vamos aplicar mais agora eu vou pegar mais uma camadinha, tá? e depois eu vou aplicar no outro também pra ver se dá alguma diferença é porque esse aqui eu apliquei uma vez só, né? então vamos lá aplicar a segunda camada desse aqui tá vendo que na segunda camada ele já começa a engrossar porque o produto realmente sai, gente ele é muito bom ela não é a prova d'água, tá? pra quem já vai perguntar aí nos comentários ela não é a prova d'água tá bom, gente? mas cara, que máscara mara tô apaixonado por ela já real fica assim, gente olha só que máscara maravilhosa tipo, meu mega aprovada se você achar pode comprar, gente eu vou fazer esse toque a próxima vez que eu for lá na 25 eu já vou comprar umas três máscaras dessa só porque depois que eu fiz a resenha que eu mostrei pra vocês a da Ruby Rose eu fiz em um gente ela evaporou da 25 então se você achar essa daqui pode comprar porque a bicha é babado meu amor então galera como vocês puderam ver a máscara é maravilhosa gente ela tá super aprovada né então eu acho que vocês devem comprar sabe é uma dica assim maravilhosa gente vai lá na Navarro ou se você pensar na Fifi enfim onde você vê essa máscara aqui pode comprar então é isso meus amores eu espero muito vocês terem gostado dessa resenha é um resenha que vocês estavam pedindo bastante e eu resolvi fazer né se você gostou não deixe de dar o joinha de curtir a minha fanpage no facebook de me seguir lá no instagram arroba glauardoart1 seguir o meu instagram de celebridades eu vou foquices é eu quero desejar um ótimo final de semana pra vocês tá não sei quando eu vou postar esse vídeo mas eu sei que eu vou postar se for segunda se for domingo enfim eu quero desejar uma ótima semana pra todos tá muito obrigada aí aos novos inscritos do canal gente é estamos crescendo cada vez mais adoro e virar muitas novidades em breve pra vocês tá amores comenta aqui nos comentários se você tem essa máscara tá se você já usou se você já testou se você ainda não testou e o que você achou da resenha tá bom gente então aquele grande beijo especial até o próximo vídeo tchau mua tchau 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 tchau